No castelo E assim, desfaço o novelo, de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, algo falo da cama do tejo, com lençóis bordados à pressa, na camparaia de um beijo. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas. Bregão que me traz à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida. No terreiro, eu passo por ti, mas da graça, eu vejo-te bom, quando um bom te olha, se rindo, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho, ponho fora, que só me inventas, água ardente de vida. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas. Bregão que me traz à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, namada, cidade mulher da nossa vida. Lisboa, menina e moça, namina 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 e moça, nam